Você sabia que toda mulher tem direito a um acompanhante nos atendimentos de saúde em estabelecimentos públicos e privados? Conforme a Lei Federal 14.737 de 2023, que alterou a Lei do SUS, em consultas, exames e procedimentos realizados em unidades de saúde públicas ou privadas, toda mulher tem o direito de fazer-se acompanhar por pessoa maior de idade, durante todo o período do atendimento, independente de notificação prévia. Este acompanhamento é de livre indicação da paciente. Já no caso de atendimento que envolva qualquer tipo de sedação ou rebaixamento do nível de consciência, caso a paciente não indique acompanhante, a unidade de saúde responsável pelo atendimento indicará a pessoa para acompanhá-la, preferencialmente uma profissional de saúde do sexo feminino, sem custo adicional para a paciente, que poderá recusar o nome indicado e solicitar a indicação de outro, independentemente de justificativa. Caso este seu direito esteja sendo violado ou você deseje maiores orientações sobre esta alteração da lei, procure a defensoria pública mais próxima da sua residência.